Agora, se você ainda não se permitiu dançar, faz esse favor pra si. Tem pessoa que tem vergonha, tem pessoa que fala que não tem mais idade pra isso, tem pessoa que fica dando desculpa, muitas pessoas acham, ah, isso não é pra mim, por falta de merecimento. Tem pessoas que falam assim, ah, não tenho mais idade, não tenho peso pra isso, não tenho corpo pra isso. Aí eu pergunto assim, eu falo, gente, quem tem um corpo pode dançar, né? Se você está vivo, você pode dançar. Do seu jeito, da sua forma, é claro que tudo precisa ser adaptado. E vai fazer tudo dentro das suas possibilidades, protegendo suas articulações, protegendo seu corpo, que é sagrado, que é muito importante. Contudo, você vai dançar dentro do que você pode. Às vezes nós estamos em vários lugares, menos aqui, menos presente. E quando nós voltamos pra presença do corpo, todas as respostas que nós precisamos, nós encontramos. Conseguimos encontrar a paz, a calma e essa dinâmica poderosa de lembrar quem nós somos, diminuir a ansiedade, ter clareza mental pra resolver as coisas, pra decidir o que nós tivermos que decidir na nossa vida. Por isso, meu desejo pra você que está aqui hoje, pra você que vai passar por aqui, que você decida, que você se dê a chance de dançar. É se permitir, gente, é permitir a parte do corpo que puder se movimentar, colocar essa parte em movimento e deixar a dança fluir. A dança é mágica, a dança é maravilhosa, ela é arrebatadora, a dança é profunda e ela faz realmente milagres na nossa vida. Como é bom poder dançar, gente? Como é bom poder dançar? Dança ajuda a desenvolver autoestima, melhora da postura, melhora o condicionamento cardiorrespiratório, desenvolve ritmo, percepção musical, musicalidade, autoconhecimento. A dança dissolve tensões musculares, amplia a consciência corporal, aprimora a coordenação motora, diminui a ansiedade, ajuda a ter foco, estimular o foco, desenvolve sensibilidade, criatividade, tonifica a musculatura e nos ajuda nas superações de medos, na dependência que muitas vezes nós temos do outro, resgatar esse poder pessoal, natural na nossa vida e nós aprendemos a colocarmos no mundo de uma forma mais leve. Um dos poemas mais lindos feitos por Santo Agostinho. Eu louvo a dança, pois ela liberta o ser humano do peso das coisas. Ela une o solitário à comunidade. Eu louvo a dança que tudo pede, tudo promove. Saúde, mente clara e uma alma alada. A dança é a transformação do ser humano, este constantemente em perigo de fragmentar-se, tornando-se somente cérebro, vontade ou sofrimento. A dança, ao contrário, pede um homem inteiro, ancorado ao seu centro. Aquele não possuído pela cobiça de pessoas e coisas e pelo abandono, pelo demônio do abandono do próprio eu. A dança pede um homem liberto, vibrando em equilíbrio com todas as forças. Eu louvo a dança. Ser humano, aprenda a dançar, senão os anjos do céu não saberão o que fazer de você. Santo Agostinho. O que a dança é a transformação? No lugar. Legenda Adriana Zanotto